Enfim, chegou a hora de poder resgatar o meu tênis da Reserva X, que é o Spreece, que é um NFT Fee Digital. Vê com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Pessoal, alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui mostrando passo a passo sobre a compra do tênis Fee Digital da linha Spreece, que é a segunda linha de NFTs da Reserva X. E hoje, no dia 16 do 6 de 2023, eles acabaram de liberar a área de resgate dos holders do primeiro Fee Digital sneaker do Brasil, gente. São muitos benefícios e, óbvio, o melhor de todos, receber esse tênis lindão pra poder utilizar em eventos, no dia a dia e até mesmo guardar aí como a primeira lembrança Fee Digital que eu tenho na minha vida. Realmente isso mostra a evolução dos NFTs e dos projetos Web3 que estamos vivenciando, ainda mais de uma marca tão forte quanto a Reserva. Mas antes da gente fazer aqui o início desse resgate, em primeira mão, porque eu tô fazendo junto com vocês aqui, eu quero mostrar qual é o meu NFT, mostrar então um pouco mais sobre como está sendo aí a linha de NFTs da Reserva, que essa é a segunda, a primeira é a Bird, né? Aquela, uma partezinha a mais aí da primeira coleção, tá? Inclusive dentro da área do holder, né? Eu vou colocar pra vocês aí na descrição o link, você já consegue ter benefícios, tá, pessoal? Então pessoas que têm um holding, o NFT da primeira coleção, você consegue ter descontos exclusivos, os materiais que só vão ter pra esse tipo de público. A galera que realmente investiu no NFT da primeira linha da Reserva X, tá? Então como vocês podem ver, 50% off, mais 10% de cashback. Então se você realmente gosta das linhas de roupa e produtos da Reserva, você vai ter aí um preço especial, diferenciado, caso você tenha em holding a primeira versão da Reserva X, tá, pessoal? Então ele mostra aqui em coleção, inclusive você pode até mesmo, aqui ó, ir direto lá pra parte da OpenSea, aqui ó, explorar o mercado, né? Deixa eu até colocar pra vocês aqui. E essa é a primeira coleção deles, que é a Pistol Birds, tá? Então ela tá com hoje um Far Price de 0.115 Ethereum, tá? Realmente uma coleção muito bonita, muito legal, e que traz diversos benefícios para as pessoas que possuem aí em holding. Esse daqui é o meu NFT, né? No caso é o NFT feed digital que eu tenho, que é o Spreece Turmaio número 41, que eu ganhei da Reserva X, tá? Isso alguns meses atrás. Mas holdei, não vendi esse NFT, tive várias propostas pra vender, não vendi. Por quê? Porque é algo que eu quero pra sempre, mano. Eu quero não só o NFT, mas também o produto, né? Como ele é um produto feed digital, eu vou poder, então, resgatar esse produto diretamente para o meu uso dia a dia aí, né? Semana. Porque, cara, eu gosto de tênis, eu tenho várias marcas de tênis aqui na minha casa, e esse vai ser o tênis mais diferentão que eu vou ter, né? Porque somente quem é holder, e somente pra quem comprou esse NFT, vai conseguir ter aí o resgate do tênis feed digital, tá, pessoal? Mostrar pra vocês aí que a linha Spreece, Spreece, ela tá com o floor price de 0,1 Ethereum, tá? E aí, quando ele mostra aqui Redainment, quer dizer que já foi a pessoa, o holder, né? A pessoa que é dona desse tênis, ela já resgatou, tá? E quando tiver aqui a valuable, mostra que ainda o tênis não foi resgatado, então, óbvio, no mercado ele vai estar valendo muito mais do que um NFT que tá Redainment, tá? Então, eu não vou vender nem o NFT, e obviamente, né, vou resgatar o meu tênis, tá, pessoal? Então, vamos fazer junto aqui, vamos ver como é que funciona. Eu vou colocar os links na descrição pra vocês, e esse link aqui, gente, é o link específico pra você poder resgatar o seu tênis, tá? Você tem que colocar diretamente a sua wallet que está o NFT. Então, assim que você entrar nesse site, ele já vai pedir pra você colocar qual wallet, né, em linkar com a tua wallet, que pode ser uma Metamask, que pode ser uma Ledger, o que for, e aí tem que ter o NFT, beleza? Então, Spreeze NFT Series aqui, ó, loja Holder, acessa agora, que é a loja da OpenSea. Então, vamos começar o resgate, ó. Informações importantes. Ó, ao solicitar o resgate do par de tênis físico, seu NFT atual com status disponível será queimado, e enviaremos gratuitamente um novo NFT com status resgatado. para a sua carteira digital. Como é um token não fungível, não tem como mudar o NFT. Então, eles vão mudar, vão te enviar um novo NFT escrito Redemade, tá? Esse novo NFT ainda dará direito a benefícios da digital Wearable para metaverso, ou seja, benefícios dentro da área de metaverso da Reserva X para você colocar no seu avatar, né, benefícios que são realmente importantes aí dentro de um metaverso. Depois que um pedido de resgate for solicitado, você receberá um link no seu e-mail, pelo qual será necessário informar dados pessoais e de entrega, além do pagamento do frete. Então, ou seja, nós precisamos fazer o pagamento do frete para que esse tênis chegue até a nossa casa. Então, você não tem só o investimento do NFT em si, né, mas sim, do tênis, né, mas você também tem aí o gasto com o frete, beleza? Então, quero avançar, cliquei aqui, aqui ele já mostra o meu NFT, a minha numeração, olha que legal, ele mostra aqui certinho, né, as condições do meu NFT. Então, olha lá, selecione qual NFT, caso você tenha mais de um, tá? E colocar o meu e-mail e confirmar o e-mail e solicitar o resgate. Muito bem, pessoal. Então, ele está colocando a confirmação, eu até mudei o meu e-mail, tá, gente, para colocar o e-mail do Gmail, que deu um erro no Hotmail, tá? Então, ele está fazendo o resgate, olha lá, resgatando o tênis, esse processo pode demorar um pouco. Então, por quê, gente? Eles precisam alterar o NFT, eles precisam pegar o NFT que eu tenho lá e alterar o NFT na OpenSea e eu vou estar recebendo aí na minha caixa de entrada um link para poder colocar os meus dados pessoais, né, o meu endereço, olha lá, parabéns, seu tênis foi resgatado, olha lá, bonitinho, olha lá, tá vendo só? Ó, pedido de resgate, recebemos o pedido, belezinha, dentro de poucos minutos, vamos ver, chegou aqui já, pessoal, olha lá, chegou aqui, ó, conclua o resgate. Então, é só clicar em concluir resgate, ele já vai abrir essa aba, ele demora um pouquinho, tá? Tenha um pouquinho de paciência. É importante ressaltar que você tem que ter o cadastro da reserva, beleza? Tem que ter o cadastro aqui. Ele já vai mostrar que está grátis, ó, está vendo? Você não vai pagar nada pelo produto, mas vai pagar, obviamente, pelo prete. Belezinha, rapaziada? Então, aqui, né, eu paro, né, eu não posso mostrar aqui o meu CEP, tudo bonitinho, então, é só finalizar e mandar ver. Assim que ele chegar aqui em casa, eu mostro em primeira mão para vocês no meu grupo do Telegram e lá no meu Instagram e, quem sabe, fazer um próximo vídeo mostrando, então, aí, um, tipo, uma abertura desse tênis. Como eu tenho esse feed digital, faz tempo que eu não faço unboxing, né? Posso estar fazendo aqui no meu canal. Comenta, coloca aí o que você achou de todo esse conteúdo. Eu sempre estou atualizando todos aqui, passando o máximo possível de novidades. É sempre muito importante ter o feedback de vocês. compartilha, dá like, espalha para todo mundo e a gente vai se vendo sempre aqui no YouTube e lá no meu grupo do Telegram, no Instagram, no TikTok, em tudo que é lugar. Forte abraço, tudo de bom para vocês. Lembrando sempre que conhecimento enriquece e não é só o bolso, não. Forte abraço, valeu, valeu. Tchau. Tchau.